Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre dois veículos no cruzamento das ruas Pará e Purus, no Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus. A motocicleta foi arrastada por cerca de 40 metros. Por causa da batida, o carro e a moto pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas e o motociclista foi levado para o SPA do São Raimundo. Um médico foi encontrado morto ontem dentro do carro dele no Armando Mendes, zona leste de Manaus. A vítima foi morta com três tiros no peito. Egídio Correia, de 37 anos, foi encontrado no banco de trás do próprio carro. O veículo foi abandonado na rua Eixo Norte. Por volta das 10h30, a viatura 6361 estava fazendo patrulhão na área e encontrou o veículo abandonado. Foram fazer a verificação e encontraram o corpo do cidadão. De acordo com a polícia, o médico oftalmologista teve o celular roubado. O som do carro também foi levado. Egídio foi morto com três tiros a queima-roupa. O crime tem indícios de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso para dizer o que realmente aconteceu. A vítima era natural de Roraima, mas morava aqui em Manaus. Segundo informações, Egídio trabalhava em uma clínica no centro da cidade. O Amazonas tem o segundo maior volume de produção industrial do setor náutico brasileiro. Um dos projetos para aumentar ainda mais essa indústria é o polo naval. Toneladas de metal. É rápido que operários transformam chapas de aço em balsas gigantescas. O setor chega a empregar quase 9 mil trabalhadores e a perspectiva de faturamento alcança os 2 bilhões de reais. O carro-chefe da produção é este aqui, a balsa graneleira. Por ano, são produzidas pelo menos 150 unidades. Há um custo de 2 milhões de reais cada uma. O setor naval do Amazonas é o segundo no Brasil em volume de produção. Hoje o principal empecilho são as linhas de financiamento, que principalmente as que têm de origem do governo, não chegam aos estaleiros, demoram demais. Neste estaleiro no Rio Negro, a mão de obra especializada ainda é um problema. Falta o técnico naval, falta o desenho naval, falta o eletricista naval, falta aí umas 19 profissões, inclusive de tuberia, tubulação, porque no mercado não tem o pessoal especializado em tuberia. Mas a solução está em andamento. A primeira turma de engenharia naval da Universidade do Estado do Amazonas. Muito bom, sobretudo os profissionais que estão impartindo as disciplinas específicas da especialidade de engenharia naval, têm uma ampla experiência prática. Por enquanto, a turma se destaca em modelos menores, como este, premiado em competição nacional. A gente conseguiu ter bastante inovações quanto à questão de teste de modelo de escala reduzida, tanto que são alguns projetos nossos aqui, da nossa turma, e a inovação sim é uma grande promissão da OEA. São 72 acadêmicos. Boa parte deve ser absorvida pela indústria local. Não só a engenharia naval, mas tem tecnólogo naval também na OEA, para que justamente a gente possa suprir o mercado daqui e que também nós possamos desenvolver o nosso trabalho e ajudar a nossa região a crescer. Na época do Arthur, não tinha faculdade de engenharia naval. Fazer embarcações era ofício passado de pai para filho. E foi assim que ele aprendeu. Já fabricou mais de 100 barcos. Só canoas de alumínio foram mais de mil. Agora se dedica a modelos exclusivos, como este, quase pronto. Por isso que eu faço sempre uma relâmpago diferente, que é colômbago diferente das outras, que é para ter qualidade, né? Você olhar e você ver que realmente é um barco que não tem outros parecidos iguais. Pequenos estaleiros, como o do Arthur, representam parcela importante da indústria naval. Mas a organização do setor pode trazer ainda mais resultado econômico. O projeto do Polo Naval Amazonense é um exemplo de como a indústria poderia se concentrar e crescer ainda mais. Com a instalação prevista para a região do Puraquecuara, o projeto não andou. O Ministério Público Federal encontrou irregularidades e suspendeu os trabalhos. Em função da ausência da consulta da Convenção 169 da OIT, que esta convenção foi internalizada pelo Brasil por meio de um decreto, né? E isso não foi respeitado, por isso o Ministério Público Federal entrou com essa ação. O cumprimento de condicionantes pode levar ainda mais tempo que o previsto. E o governo já planeja alternativas para não retroceder nos investimentos programados ao setor. Nós estamos trabalhando também no outro lado, que é o financiamento para a construção do Polo Naval. Ele é importante, fundamental para o nosso estado, porque abre uma outra zona franca aqui para nós. O Amazonas poderia ser, iniciar o Polo Naval como sendo um polo de reparos dessas embarcações, geraria muito emprego e renda. Este pesquisador da Universidade Federal do Amazonas acredita que nos próximos 10 anos a indústria naval precisa de investimentos importantes na infraestrutura. Ainda de acordo com ele, o crescimento do setor está diretamente ligado a obras de viabilidade industrial. Se potencializarmos o Polo Naval para explorar o atendimento da construção naval para o transporte hidroviário regional, que é esse praticado hoje por balsas de carga geral, embarcações mistas e lanchas expressas, o Polo Naval tem tudo para se tornar um grande potencial regional. Hoje o Amazonas tem 46 empresas na área naval, além de 10 grandes estaleiros que empregam quase 10 mil pessoas. A previsão é que o setor movimente até 2 bilhões de reais em receitas da produção de balsas, empurradores e pequenas embarcações. A instalação de um polo específico para a atividade pode dobrar os números e transformar a indústria da produção naval em uma das mais importantes alternativas econômicas do estado. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.